Muritinga do Sul, o touro é o gringo, 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 black Toro da companhia do Chiquinho da Califórnia Tá no jeito ali no portão, o Agroair Alô, os amigos da Comerciagra, alô, Rodrigo, toda a galera também Agroair é o portão, ganha ele e vem Rafael Ribeiro Rafael Ribeiro vs. touro, gringo, black da Califórnia O campeão do Barretos 2018, o Colorado campeão do CRP Mais de 14 títulos dentro do circuito Rancho Primavera Ele quer sim buscar o título da 14ª etapa de tudo jeito Ele quer ir em busca do título de campeão do CRP na temporada 2020 São 50 mil reais para o campeão Tá no jeito o Rafael Ribeiro, é o branco, é o branco, é o branco De Muritinga do Sul, obre a porteira O gringo, black, o torre é duro demais, veio na mão Jogando o braço pra trás, fazendo bonito, tem estilo Sai, fora daí Esse é o pecuarião falado do gringo, black vence os 8 segundos, parabéns Olha mais um cowboy que veste a tralha vermelha da Grifioso Vaqueiros Tá aí o branco falado Toro é bom demais, às vezes roda na esquerda e às vezes na direita Hoje foi na mão do branco, ele mandando o braço sacudindo, tentando voltar em cima Toro gira forte e ele não dá brecha Para os 8 segundos, pula consciente Vai ser avaliado o trabalho perfeito do Jorginho, o trabalho perfeito Do Sônia centrale E aí